Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje eu vim falar pra vocês três setores que, na minha opinião, dá pra você ficar rico se você investir aí ao longo do tempo, claro, fazendo aportes mensais. Quer saber quais são? Fica até o final do vídeo, eu vou trazer o porquê que eu acho isso também. Mas lembrando, né, pessoal, não é recomendação de compra, a gente aqui fala o que são fatos, a gente traz verdades pra que vocês analisem, tá bom, gente? Primeiro setor... Você viu quem tá aqui hoje, Robinho? Esse aqui, com a sua mesada que eu te dou, o que é que você anda fazendo na Bolsa de Valores? O que é que o senhor anda aprontando na Bolsa de Valores, hein, meu filho? Primeiro setor, gente, é o setor bancário. E por quê, Carol? Pessoal, nessa pandemia, claro, os bancos sentiram muito, eles estão tendo que se proteger de inadimplência, estão tendo que pôr caixa pra se defender, mas a longo prazo, pessoal, todo mundo precisa de banco. Com o crescimento de corretoras, fintechs, os bancos estão sendo obrigados, os bancões, Robinho, eles estão sendo obrigados a oferecer melhores produtos pros clientes. Então, o que que acontece? A longo prazo, mesmo que eles estejam passando essa dificuldade, eu acredito que são boas ações que irão se valorizar. Aliás, os bancos que a gente muito conhece aqui no Brasil, o qual você não conhece porque o senhor não paga contas, estão muito descontados, que é o caso do Itaú, Unibanco, que é um banco gigantesco entre os 10 maiores bancos aí do país, entre os 10 maiores bancos do mundo, Bradesco, Bradescão tá descontado, Banco do Brasil e Santander. Pessoal, aí a gente vai mostrar pra vocês falar o quanto que esses bancos desvalorizaram esse ano, mas pra mim se recuperam e vão se recuperar. Né, menino simple? Não sabe porque ele não quer nem saber, Robinho. Paga a conta dele e pronto. Coloca aí na tela, Robinho, pro pessoal ver. Itaú, Unibanco, um belíssimo banco consolidado. Desvalorização até agora, na data de hoje, de 28,03%. Santander teve uma desvalorização de 32,25%. Bradescão, 37,70%. E Banco do Brasil, 40,78%. Esses dados são do dia 1º de janeiro a dia 15 de outubro de 2020. E aí, volta pra mim, Robinho, volta pra mim. O pessoal me pergunta assim, Carol, o que você fez com a desvalorização com os seus papéis, com as ações? Porque quando a gente fala em ações, a gente tá falando que você é sócio de uma empresa. E aí, muita gente me perguntou o seguinte, Carol, o que foi que você fez nesse momento? Nesse momento, eu tinha caixa de oportunidade. E nos 65 mil pontos, quando muita gente falava pra não comprar, eu fui lá e fiz o supermercado. Entendeu, Robinho? Porque são empresas boas, pra longo prazo eu vejo como boas empresas e eu comprei. Então, eu não estou vendendo minhas ações de banco. Inclusive, se você aí quiser vender as suas ações, Robinho, nós estamos comprando. Porque são excelentes bancos. Segundo setor, pessoal, que pode te deixar rico e que eu acho importante você ter na carteira, segura aí. Mas antes, dá o seu like no vídeo, né? Não custa nada. Pô, dá um like no vídeo. Vai aí, dois segundos e você ajuda muito, meu amor, a gente a passar mais vídeos, mais conteúdos aí pras pessoas no YouTube. Segundo setor, pessoal, é o setor de eletricidade. Na pandemia, Robinho, as pessoas ficam sem usar a eletricidade? Não. Não deixam de usar. Então, é considerado um setor perene, ou seja, um setor que se segura, tem menor volatilidade aí em épocas de crise, considerada também empresas de defesa da carteira, né, pessoal? Então, quando você quer defender a sua carteira, é importante que você tenha setor aí perene. E tanto o banco, como a gente falou antes, quanto as elétricas, eu considero setores perenes. Fora isso, pessoal, as elétricas têm fama aí, e sim, de pagarem bons dividendos. Então, eu, Carol, não é recomendação de compra, mais uma vez, estude as empresas, gosto aí do setor elétrico. Robinho, coloca aí na tela, eu vou mostrar pra vocês, meus amores, um gráfico que mostra o dividend yield, tá, gente? De julho de 2019 a julho de 2020 das empresas do setor elétrico, tá, gente? Listadas aí no índice Ibovespa em comparação com o yield médio do próprio Ibov, tá, gente? O Ibov, né, nesses últimos 12 meses, 2,49%. E olha lá, a gente colocou Taesa, né, olha lá, 8,14% nesse gráfico, Engie, enfim, Energias do Brasil, você vê que estão acima aí a grande parte, né, tirando a Engie, que tá se recuperando, estão acima do índice Ibovespa. Volta aqui pra mim, Robinho, o seguinte, na pandemia, todos os setores sofreram, né, pessoal? Porém, o setor de eletricidade tá ainda se recuperando, né, as empresas deram uma bela caída, mas, gente, no longo prazo, todo mundo precisa de eletricidade e elas vão se recuperar. Eu acredito que tem muitas empresas boas do setor elétrico. A gente trouxe aqui pra vocês, pessoal, o quanto essas empresas se desvalorizaram até a data de hoje. Coloca aí pra gente também, Robinho, na tela, fazendo favor, as empresas e o quanto elas se desvalorizaram. Pessoal, a CEMIG, até hoje, desvalorizada 20,88%, Engie, 20,22%, Energias do Brasil, 16,81%, ASTT, 5,54% e Transmissão Paulista, 1,68%. Então é isso, pessoal, esse setor de elétrica é bom olhar aí, ficar atento com bons olhos, até pra te manter defensivo na carteira. Terceiro setor, pra mim, Carol, que é importante, é o setor de varejo. Pessoal, dentro daí, né, que a gente fala varejo, quem que a gente tem? B2W, lojas americanas, Magazine Luiza, que todo mundo sabe quem tinha lá atrás, Robinho. Investiu hoje, meu amigo, encheu o bolso de dinheiro. Tem a Via Varejo que tá se recuperando, né, tá numa outra fase. Tem muitas empresas do varejo. O que a gente pensou? Que nessa pandemia, as pessoas iriam gastar menos no varejo, e não foi o que aconteceu. Esse setor, todas as empresas juntas, elas representam 10% do índice Ibovespa, pessoal. E durante a pandemia, as pessoas compraram mais, Robinho. E a gente achou que talvez ia diminuir. E não foi o que aconteceu. Em abril, que a gente tava com medo, porque era ali a pandemia, né, foi um pico, a gente teve um crescimento no varejo de 14%, pessoal. Em junho, a gente teve um crescimento de 8%. E agora, no mês de agosto, a gente teve um aumento de 3,4%. Então, o setor varejo, ele não teve aquela queda que era o esperado. Principalmente num período maior de pandemia. Mas, o que eu gosto de colocar aqui pra vocês pensarem, pessoal? Avaliem as empresas, estudem. Não vá no boca a boca que a gente vai escutando por aí, tá, gente? É importante que você estude. Saiba os fundamentos, dívida, caixa, né? Porque, mesmo essas empresas, mesmo que o varejo teve um crescimento, agora, nessa época, o que aconteceu? Muitas empresas sofreram impacto. Sofreram com a crise da pandemia. Então, tem que estudar, pessoal. Tem que ter conhecimento das empresas que você tá virando sócio. Embora as empresas aí tenham o e-commerce, a gente tem muito que crescer no e-commerce. A Magazine Luiza, que é uma potência, a gente sabe, ela tem só 2% do e-commerce aí, apenas 2% do país. Então, a gente tem muito que crescer do e-commerce. E agora, Robinho, a gente trouxe o quê? A performance. Como é que essas empresas estão no ano aí? A gente vai colocar pra vocês na tela. Coloca pra mim, Robinho, olha só. Magazine Luiza, até hoje, uma valorização de 113,45%. Via Varejo, 73,41%. Lembrando que a gente tá deixando aí a sigla pra vocês das empresas na bolsa. B2W Digital, 47%. Lojas Americanas, 5,54%. Lojas Renner, infelizmente, sofreu um impacto, tá desvalorizada em 29,29%. Mas, pessoal, eu, por exemplo, Carol, eu tenho algumas aí na carteira. A Lojas Renner, muita gente me perguntou, Carol e Lojas Renner, pessoal, estude a empresa. Ela teve uma desvalorização? Sim. Mas se você aí gosta da empresa, acredita que a empresa vai se recuperar, lembrando que as Lojas Renner, muitas estão em shoppings, né? E os shoppings sofreram. O importante é você acreditar na empresa. E isso quem vai definir é você. O dinheiro é seu. Certo, meu amor, lembra disso. Quem manda no seu dinheiro é você. A gente traz aqui fatos pra você avaliar, mas não é recomendação de compra. Então, hoje, fala aqui comigo, escreve pra mim. Você tem alguma dessas empresas em carteira? Alguma dessas empresas aí do setor? Eu acredito que muitos de vocês têm. Comenta aqui embaixo com a gente, tiver dúvida também, comenta aqui. E a gente vai deixar pra vocês, meu amor, um card aqui com as top 5 ações avaliadas aí pelos analistas para o mês de outubro. Tá bom? Tá aqui o card. Vai lá se você quiser e confere. Eu sempre falo aqui, vou ao Brasil. Eu acredito muito em você aí. Comece a investir. Um beijo de luz e fiquem com Deus.